Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje vamos de Força Tática, beleza pessoal? Lembrando pessoal, músicas de introdução Tão tudo na descrição do vídeo, beleza galera? No meu canal tem a aba parceiros Lá tem parceiros que gravam GTA V Rio de Janeiro Tem uns que gravam PMPR, PMSP, PMSC Ixi, grava muito que é o Rafael O GTA IV Mods Policiais grava Polícia do Rio de Janeiro Polícia de São Paulo, beleza? O Bazinga grava bastante em servidores de 5M Roleplay, que é o que vocês gostam também E logo mais eu vou estar trazendo, beleza galera? Então, estejam dando uma passadinha lá também, beleza? E as minhas redes sociais do canal Também estão todas na descrição do vídeo, beleza galera? Então, é isso aí Essas duas skins que vocês estão vendo Bem bonita, são do Jefferson, beleza? Essa viatura, todos já sabem Tenente Almeida Vocês gostam bastante dessa SW4 Que tem pretinho, né? A galera já até pegou Fala, não, grava com a SW4 Que tem pretinho na roda Eu já sei que é essa E vamos lá então Iniciar um patrulhamento noturno Força tática aí com Sobretudo Claro, nosso veículo não pode faltar o O Xenon, né galera? Tá sem Xenon, pô Não é Taticão, né? Então vamos assim, ó Xenonzão a mil Ó Mas vão de luzes desligadas aí Vamos lá Lembrando, nosso patrulhamento hoje vai ser aqui por essa área aqui Focando em roubos a veículos Também tá tendo alguns roubos a lojas Então a equipe aí foi empenhada nesse Nesse QTH aqui pra Tá inibindo um pouco Inibindo um pouco mais a ação desses criminosos, beleza? Por ser uma área de praia Bastante turistas aí Acontece bastante Roubo Lojinha aqui, ó Acho que tá vendendo esse apartamento Esse W4 tá com Daquele jeito, velho Enquanto o Copom não erradia A gente vai observando tudo Sempre que eu falo isso, o Copom vai errar de ocorrência Passar aqui na frente do barzinho Lá na frente tem um barzinho também A gente vai Ó Deve ser ambulância Nunca... Eita Onde foi isso, cara? Isso ia ter sido tão pertinho, cara Aí aparece a viatura da Força Tágica Os caras acham que é nóis Que tá metendo tiro no povo Transformando uma cidade em Faroeste Tudo new por enquanto Só estira aí Mas Alguma equipe de polícia Enquanto esse Táticão vai Rondando O carro tá saindo aqui Estacionando Legal O cara vai pular o muro, velho Ah não Saí daqui, ó Legal que o muro Ele tem o negócio que segura A pancada, né Se você ir lá e bater Mas a luz do veículo Ela atravessa Por enquanto Tudo tranquilo Bom, galera Vamos continuando Opa É Porque chegou a visita em casa na hora E não deu pra mim continuar a gravação Também já tinha gravado cinco vídeos Já De seguida E eu já dei uma pausinha Beleza? Mas vamos Encostar nesse QTH aí Então Parece que foi solicitado aí Com apoio Pra uma abordagem de trânsito Parece que temos uma viatura aí Que Encostou Tá abordando um veículo E solicitou um apoio aí Já via Copom Vamos ver Vamos ver onde que é aqui Sai, 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 sai Tá tendo tiro, tá tendo Só faltar o seu em cima, velho Ali, ali, ali Desce, desce, desembarco Ei, caramba, velho Não, não, não Vai, vai, vai Embarco todos Vamos, vamos, vamos Caramba, pessoal É porque dá esse conflito Ai, caramba Caramba, velho Sempre dá esse conflito Louco aqui, velho E é tudo Não tá substituído De skin não policial Não, pessoal Tá em skin De polícia Que ela dá sempre esses Opa, um roubo Vamos lá Caramba, como Voltei, né Na verdade Eu ia falar Começamos o vídeo Mas não Então voltei o vídeo E já estamos com as ocorrências Loucas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Câmera interna Pra vocês Dar uma copiada Eu tenho a V2 Dessa viatura Só que como Tem que substituir Algumas coisas Aí pra pegar Velocímetro Tudo Eu não Não uso ela Beleza Eu só uso Essa V1 Ali atrás Era escrito Força Tática No vidro E tal Eu tirei É uma Da minhas SW4 Preferida Essa daqui Ficou bem similar O único problema Dela mesmo Essas Essas coisas Que ela capota Desliga Desliga a luz Não Vai Vai Xenonzão No talo Visual 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 Fuzil Pego Fuzil Visual Do ladrão Lá Galera Bosta Teve tiro Lá Dentro Teve tiro Lá Dentro Mas Só Era Um Velho Opa O refém Tá vivo Olha O tiro Cara Não conseguiu Levar Nada Bom galera Vocês viram ali Que no canto Ficou um quadrado Preto Só agora Que eu fui ver É que o Shadowplay Automaticamente Ele tá ligando Minha webcam Aí Fica Cantilhar O canhão Aqui Deve Tá com Colete Mas o tiro Foi certeiro Na cabeça Lançar um pouco Não tem mais Ninguém Ó Ó Ó A skin Top E aí Senhor Tá tudo Bem aí Aí Ninguém Era só Esse Beleza Vamos acionar Aqui É o Serviço De IML Galera Ó Passei Acionei o IML Aqui O indivíduo Tá no chão Que eu Não olhei Ó É New Não tem mais Ninguém A concorrência Já tinha dado End Os policial Já tá aí Se espalhando Navando IML Chegando Nós não demos Chance Galera Chegou E De lá De longe Lá A viatura Chegou O indivíduo Não percebeu A viatura A chegada Da equipe Não percebeu Ainda bem Que eu desliguei Tudo E Foi Alvejado Aqui Na cobertura Beleza Cidadão É Vou só Solicitar Uma viatura Aí Pra Acompanhar O senhor Até A DP E Aí O senhor Explica Lá O delegado Que aconteceu Minha equipe Também Vai ir Pra lá Tá bom Enquanto Nós vamos Nos deslocando Lá O senhor Aguarda A chegada Da outra Viatura Certo Então Vamos lá Galera Vamos ter Que ir Pra DP E Beleza Bom Pessoal Então O vídeo Da força Tática Vai ficando Por aqui Beleza Espero Que tenham Curtido Se curtiu Não esquece Deixando Aquele Like Se inscrevendo No canal E É Nóis Galera Valeu Falou Abraços Até o Próximo Vídeo E Fui Vídeo Abraços 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 Abraços